Música O professor do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Maranhão, Jacques Rony Sá, está lançando o livro Ensino de Ciências e Educação para a Diversidade, que reúne 21 textos. E sobre esse assunto eu converso com o organizador da obra, o professor Jacques Rony Sá. Professor, são vários textos reunidos nessa publicação. Quais são as temáticas? O que é abordado nessa obra? Bom, então as temáticas estão relacionadas à diversidade. A diversidade cultural, a diversidade étnica, a diversidade geracional, a diversidade sexual. São temáticas que são pouco discutidas na educação básica ou que não são discutidas ou que são silenciadas. Então, o nosso componente curricular, que é a educação para a diversidade, nós resolvemos, eu e os mestrandos e alguns professores do programa, tematizar essas temáticas com o Ensino de Ciências e sua conexão para a educação básica. Agora, professor, como foi esse processo para reunir essas obras, essa seleção, até chegar a esses 21 textos? Qual foi o período que levou para chegar até essa conclusão e quem foi que lhe ajudou nessa obra? Esses textos foram construídos durante dois anos. Foram duas turmas do mestrado. Na realidade, iniciou em 2016 e finalizamos agora em 2018. Foram textos produzidos por mestrandos e os seus professores na disciplina Educação para a Diversidade, onde houve a orientação dessa escrita passo a passo durante o componente curricular no mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. Agora, como é que os interessados podem ter acesso a essa publicação? Como é que eles podem chegar também até o senhor? Essa publicação, na realidade, é uma publicação bem diversa, porque envolve a Universidade Federal do Maranhão, envolve a Universidade Estadual do Maranhão, são textos também de projetos de pesquisa de mestrandos que o CNPq e a FAPEMA estão apoiando, e os grupos de pesquisa Ensino de Ciências, aqui da UFMA, coordenado pela professora Mariana, e o da UEMA, que é o GPN-Sex. Esse livro pode ser adquirido no site da editora OICUS, mas também ele pode ser adquirido aqui na Faculdade de Biologia, juntamente com os estudantes. Muito obrigado pelas informações e parabéns pela publicação. Só lembrando que mais informações você encontra em nosso portal ufma.br. Rio do Corrêa, para a TV Ascom, UFMA.